Salve meus amigos, estou chegando com mais um vídeo para você, hoje aqui no litoral sul de Leos, estou chegando aqui para fazer uma caminhada nesse finalzinho de tarde, sabadão 25, e aí me deparei com essa mudança de tempo aqui no litoral, vou mostrar para você aqui o mar bastante agitado, a maré está alta nesse momento, e nós estamos aí com um período de lua cheia, esse período de lua cheia influencia bastante nas marés aqui do nosso litoral, todo o litoral brasileiro, aqui estou pelos fundos de um hotel que tem aqui a beira mar, e aqui existem algumas placas aí informando sobre o perigo que há nesse local aqui, algumas correntes de retorno aí, beleza? Mas há também aqui a presença de salva-vidas, olha só, mais uma sinalização aqui na areia, quando você vê essa bandeira, em frente a ela é o local no qual é proibido estar tomando banho, é um local que requer cuidado, muita atenção, principalmente para idosos, crianças, tá bom? Muita atenção nessa área onde tem bandeira, mas isso também quer dizer que há a presença aí dentro de um salva-vida, né? O que é muito bom, muito importante, beleza? Então é isso, para ser mais exato aqui, eu estou entre o hotel Opaba e o hotel Jardim Atlântico, beleza? Esse litoral aqui, esse trecho aqui, que tem uma extensão aí de uns de mil metros, mais ou menos, e por aqui existem três grandes hotéis, né? Mais algumas posadas, então é uma praia também aí muito frequentada aí pelos turistas e pelos nativos, né? A galera aí do Nelson Costa, o Urbis e Nossa Senhora da Vitória, entre outros locais aqui, como Jardim Atlântico 1, Jardim Atlântico 2, né? O pessoal frequenta muito aqui essa praia, né? Quintal de casa, na verdade, né? Atravessou ali a Avenida Tranquedo Neves, né? Que é a BA001, que liga ali aos Olivença, atravessou ali, você já está aqui nesse litoral massa, então é quintal de casa aqui para muita gente da Zona Sul, tá bom? Então é isso, você pode observar aí, ó, muito vento, você pode ver aí, eu tive até que tirar um pouco aqui o áudio do original do vídeo, porque ventou muito, ficou muito ruído, tá bom? O dia hoje foi assim, parcialmente nublado, mas não estava ventando tanto, agora no finalzinho de tarde o tempo virou de vez, está ventando bastante e a previsão aí é de cair uma chuvazinha durante a madrugada aí, né? A noite, isso se todo esse vento também não tira essa chuva, né? Acontece muito isso também no litoral, às vezes está formado para chover e todo esse vento aí acaba tirando a chuva. Ontem tivemos um dia maravilhoso, aliás, a semana inteira foi maravilhosa, de sol, beleza? É um dia mais lindo que outro. E também, ontem tivemos aí, né, a lua cheia, o céu estava perfeito, não havia uma nuvem no céu, quem presenciou aí pode testemunhar, eu até postei um vídeozinho curto aí, mostrando aí a lua cheia aqui no litoral de leão, que é muito bonito também, principalmente a beira-mar, tá bom? Então é isso, Tony, na trilha, trazendo esse vídeo aqui para você, mostrando aí nesse final de tarde do dia 25, sabadão, essa mudança de tempo aqui, olha só, todo o material já foi retirado aqui da cabana, né? Porque o vento acaba derrubando tudo aí, sombreiro, cadeiras, né? Aquelas cadeiras de sol, tudo que for material mais leve aí, a força do vento acaba derrubando tudo. Então, os cabaneiros aqui dessa área já se anteciparam aí, retirando todo esse material mais leve. Existem aí algumas pessoas ainda, né, que não querem desperdiçar o dia aí, e ainda se encontram aqui nas cabanas, mas são pouquíssimas pessoas que se arriscam, porque apesar do tempo estar inublado e poder chover a qualquer hora, o vento, né, o vento incomoda muito, o vento é muito forte, olha só, aqui tem ainda umas cadeiras com todos, mas o pessoal já tá retirando justamente por causa disso aí que eu falei. A maré, você pode ver aí, a maré tá alta, a maré tá sendo muito influenciada esses dias aí devido à lua cheia, né? E é isso, ó, aqui e ali você vê uma pessoa aí fazendo uma caminhada, eu mesmo vim fazer uma caminhada, mas desisti. Tô fazendo esse vídeo rapidinho aqui pra vocês, já vou me retirar, porque eu tô saindo de uma gripe aí, e todo esse vento aí não vai me fazer bem, então eu vou deixar pra um outro dia, uma outra oportunidade, beleza? Tony na trilha, trazendo mais informações atuais, hein? Esse vídeo foi gravado agora há pouco, finalzinho de tarde aqui, pra você que acompanha aqui o desenrolar da situação, né, do dia a dia aqui da nossa cidade de Leos, muitos turistas, tá bom? Tem muita gente na cidade, apesar da gente estar no outono e na baixa estação, mas tem muita gente aí na cidade, o que é muito bom pra nossa cidade, né? Tony na trilha e Leos Bahia, fechando mais esse vídeo, forte abraço a todos e até a próxima.